Em entrevista para a revista Isto É, no dia 30 de dezembro de 2015, Robério Diogun previu Isto É, o que lhe dá a confiança de que Eduardo Cunha está fora do páreo? Robério Diogun respondeu O presidente da Câmara errou muito Não se deve misturar espiritualidade com poder e ainda tirar proveito para benefício próprio, de maneira ilícita Seja se apoiando na bancada evangélica ou qualquer outra bancada ligada a algum preceito religioso que possa se estabelecer em uma casa pública Deus, lá em cima, deve estar morrendo de vergonha do que se está fazendo em nome dele Tanto faz qual é a corrente, não se pode misturar essas esferas Este ano que se encerra, regido por Ogum, Orixá da Luta e da Justiça e Exu dos Esclarecimentos Terrenos Não vai deixar impune nenhum dos seres que se valeram de privilégios para roubar do povo De imediato, vamos ao assunto que, pelo menos para o Brasil, para todos os brasileiros e brasileiras É a notícia mais importante de hoje, que é essa, ó Em Brasília, o deputado federal Eduardo Cunha renuncia à presidência da Câmara Afastado do cargo desde 5 de maio por decisão do STF, que também suspendeu seu mandato parlamentar por tempo indeterminado Todo mundo sabe que Eduardo Cunha, do PMDB, é acusado de ter mentido a CPI da Petrobras Sobre contas não declaradas no exterior